Música Divulgados os vencedores da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista. O tema da edição deste ano foi segurança alimentar e nutricional. Foram mais de 1.900 inscritos nas modalidades ensino médio, superior, mestrado e doutorado. Entre os projetos premiados está uma fita que indica se o leite está contaminado e outro que relaciona o consumo de castanha do Pará com a redução do risco de a pessoa desenvolver o mal de Alzheimer. A premiação vai de computadores a bolsas de estudos e recursos em dinheiro, totalizando 800 mil reais. A entrega dos prêmios será feita em junho em uma cerimônia no Palácio do Planalto. De Brasília, Luana Karen. Música Música